Ai, que nervoso! Sério, me dá um nervo... Ai, me dá coceira. Eu tô até me coçando, juro. Olá, internet! Tudo suave, meus anjos? Hoje é dia de fazer uma listinha sobre algum assunto da música que tá rolando no momento. Rolaram muitos lançamentos da música nessa semana que passou, tem muita coisa pra falar. E foi muito difícil ter que escolher um tema só. Eu sei que teve nova era de Camila Cabello, mas como é uma nova era, eu quero analisar essa era direito. Então eu quero esperar mais lançamentos da Camila, né, dessa nova era, pra conseguir analisar essa era de uma forma completa, entendeu? E também essa semana saiu o clipe de All The Good Girls Go To Hell, da Billie Eilish. Eu tava muito sedenta por um clipe novo da Billie, fazia tempo que ela não lançava e os clipes dela são muito ícones. Então nesse vídeo eu resolvi analisar o novo clipe da Billie Eilish, fazer um top 5 clipes da Billie, porque tem muito conceito, entendeu? Tem muita referência, tem muita coisa bapho, então bora! Mas antes, meu anjinho, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque eu não tô aqui à toa, não. E vou começar falando de Lovely, da Billie Eilish, com um feat do Khalid. Essa música muito linda, muito intensa. A letra fala sobre estar preso numa relação sem esperança, e aceitar isso, por não se sentir forte o suficiente pra sair dessa situação. Isso pode ser interpretado como uma metáfora da realidade de lutar contra depressão e ansiedade. Isso fica muito claro analisando o clipe. É um tema muito pesado, lembrando que a Billie só tinha 16 anos quando esse clipe foi lançado. O trecho da música fala assim... Se a gente lê essa letra fora de contexto, parece que é uma romantização dessa situação, e fala de um relacionamento amoroso e tudo mais. Mas se a gente analisa a fundo, analisa o clipe, nota como a forma melancólica, apática, que eles cantam a música, e que eles interpretam isso no clipe, a gente vê que, na verdade, não é sobre um relacionamento amoroso. Inclusive, eu li um comentário no clipe de Lovely, que define exatamente isso que eu quero dizer. A pessoa disse assim... Eu não tinha entendido a letra quando eu tava feliz, mas você entende quando você tá triste. Cara, nossa, é muito pesado, muito forte, mas é exatamente isso. Inclusive, essa letra faz parte da trilha sonora da segunda temporada de 13 Reasons Why, que aborda temas desse nível, né, que fala sobre depressão, fala sobre suicídio, fala sobre bullying. Então, faz muito sentido. O vídeo foi dirigido por uma mulher, a Taylor Cohen, e mostra Billie e Khalid presos em uma caixa de vidro. Khalid tenta tocar a Billie, mas ela o afasta, que mostra a forma apática que os personagens lidam um com o outro, consequências dos anseios vividos por eles mesmos. O clipe, ele é muito cru, ele não tem cenário, o look deles é preto, não tem nada. Mas os dois estão usando várias correntes no pescoço, que podem simbolizar o peso daquela sensação, daquela situação, daquele sentimento, daquela condição, né. A caixa de vidro pode ser vista como uma prisão, uma metáfora pra condição em que suas mentes se encontram. Eles estão sozinhos e não tem nada nem ninguém em volta, a não ser uma nuvem que faz chover do lado de fora, em cima da caixa. E a chuva não atinge eles, porque a caixa protege, até que toda a água vira gelo e congela a caixa, que depois aparece vazia. O fato dos dois sumirem da caixa no final, deixa algo ambíguo no ar, né. De superação, deles terem superado aquilo, ou de entrega total pra aqueles sentimentos. Tanto Khalid quanto a Billie já falaram abertamente sobre saúde mental, né. O Khalid, inclusive, já disse E a Billie falou Quando todos pensam sobre a Billie aos 14 anos, eles pensam em todas as coisas boas que aconteceram, mas tudo que eu consigo pensar é sobre quão triste eu era. A gente nem imagina, né. Então é muito importante também falar desse tema, os artistas falarem sobre isso, né. Inclusive, agora estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização contra o suicídio. E caso você esteja passando por alguma situação do tipo, né, precisando de ajuda, querendo desabafar, ou conheça alguém que esteja passando por isso, não esqueça que tem o CVV, Centro de Valorização à Vida, que é um 188, você pode ligar, fazer ligação gratuita e anônima. Não deixe de pedir ajuda. Agora a gente vai pra You Should See Me na Crown, de When We All Fall Sleep, Where Do We Go? Ela lançou um clipe vertical pra divulgar a música no Spotify, em agosto de 2018, então, When We All Fall Sleep, Where Do We Go? Ainda a gente nem sabia quando ia ser lançado. Mas já You Should See Me na Crown, já mostra nessa nova era, essa nova fase da Billie, que é uma fase mais dark, um pouco mais eletrônica, né, essa coisa meio sombria, né, dos vocais e das batidas da música da Billie, né, que é aquela voz rouca, que é o clipe fatídico, em que ela está contracenando com aranhas. Dá uma agonia aquele clipe, meus anjos, e eu só queria dizer que as aranhas são reais. Sim, aquilo ali não é fake, aquilo lá não é montagem, aquilo não é brinquedo. No primeiro dia de gravação, ela gravou seis vezes, e no segundo dia, três vezes, então, ela teve muito contato com as aranhas. Ai, que nervoso! Sério, me dá um nervo... Ai, me dá coceira. Eu tô até me coçando, juro. Meu anjo, se você tem aracnofobia, você não pode ver esse clipe, porque assim... Ai, eu juro, tô me coçando. Será que eu tenho aracnofobia? Acho que acabei de descobrir. Que aflição. O título da música foi inspirado em uma das falas de Jim Moriarty, que é um personagem da série Sherlock. E fala sobre o peso de ser famosa, sobre o conquistar o mundo, e nessa época ela nem imaginava, né. Ela escreveu essa música logo depois de escrever Ocean Eyes, em 2017, então ela nem imaginava onde ela ia chegar. E logo depois veio o Divisor de Águas, a carreira da Billie, que foi When The Party Is Over, que é o clipe em que ela chora, aquele líquido preto. O clipe foi lançado no dia 25 de outubro de 2018, e colocou a Billie naquele patamar de artista A-list, sabe? Que a galera, tipo, parou pra ver essa menina. E aí ela foi chamando atenção e mostrando que não era qualquer coisa não, que tem muita personalidade em tudo que ela faz. Eu já falei desse clipe, dessa música no 20 Fatos sobre a Billie, né. Tem lá, falei tudo, então eu vou falar de uma maneira mais resumida aqui. Inclusive, se você não viu o 20 Fatos da Billie, clica aqui no izinho. Quem escreveu a música foi o Phineas, que é o irmão da Billie, que é quem ajuda ela com tudo, na produção, na composição. Ele escreveu essa música em 2017 também. A música fala sobre não ser boa o suficiente pra alguém. Você não sabe que não sou boa pra você? Eu aprendi a perder você. Não posso me dar o luxo de rasgar minha blusa pra estancar seu sangramento. Mas nada te impede de ir embora. Todo o conceito do clipe da Billie foi baseado, foi inspirado num desenho que ela ganhou de uma fã, que era justamente ela chorando um líquido preto, né, com aquele olhão e tal. E no momento que ela teve a ideia do clipe, ela chamou a mãe dela pra encenar o que ela queria fazer. Colocou uma mesa e uma cadeira, um copo em cima da mesa, e falou pra mãe dela encenar tudo que ela queria ali nessa mesa, ali no jardim da casa dela mesmo. E aí, ela só chegou na equipe de produção dela e falou assim... Não, eu quero isso aqui, exatamente isso que eu fiz. Aí, aí, eles fizeram o clipe exatamente da maneira que a Billie planejou com a mãe dela no jardim de casa. O que mais chama atenção nesse clipe é o líquido preto saindo, né, dos olhos da Billie. E depois desse clipe, a Billie postou o vídeo de bastidores, mostrando como foi feito. O vídeo mostra os tubos usados pra criar o efeito da lágrima e um outro tubo ligado ao copo pra esvaziar o copo mais rápido, pra que ela não precisasse engolir todo o líquido, né. E o vídeo todo foi gravado em uma tomada só, então ela teve que fazer umas seis vezes. Então, depois desse, a gente vai pro maior hit da Billie do momento, que é Bad Guy, que também faz parte de When We All Fall Sleep, Where Do We Go. E é um clipe um pouco mais pra cima, não é tão dark quanto os outros clipes. Ele é bem debochado, né, porque acompanha também a letra da música, que é uma letra debochada. Sobre o significado da música, a Billie diz que é sobre aquelas pessoas que falam que são bad guys, que são duronas e tal, e rebeldes e tudo mais, e nem sabem sobre o que aquilo se trata. E realmente, a Billie agia dessa maneira, né, é só a gente analisar um dos primeiros clipes dela, que é a Belly Ake. Na letra da música, ela fala sobre um crime que ela cometeu, e que ela cometeu isso pra ser uma bad girl, pra mostrar que ela era fodona. E aí, o clipe de Bad Guy tem toda essa dualidade, de ser bad girl, e de ser, na verdade, uma fanfarrona, uma meninona e tal. E ela aparece em várias cenas desse clipe, agindo de uma maneira meio boba, infantil, que pode ser interpretado como a representação das pessoas que se dizem más, mas são o contrário. Esse clipe vai na contramão dos clipes dark da Billie, que a gente tem visto, né, nos últimos tempos. E lembra muito a identidade visual da primeira era da Billie, né, do EP Do Smile At Me, que era tudo muito coloridão e muito fun. Por outro lado, nesse clipe, a gente vê a Billie torturando homens, que são esses homens que querem ser os bad guys, os fodões e tal. Por isso que tem aquele duh, né, que é bem debochado, que realmente mostra essa sátira com esse tipo de pessoa. Duh. E rolou uma polêmica com esse clipe. Em abril desse ano, a Billie e o diretor do clipe, o Dave Myers, foram acusados de plagiar o ensaio da revista chamada Toilet Paper. E realmente, se você compara as cenas com o ensaio, realmente é muito igual. Nenhum deles se pronunciou sobre o assunto, mas um print vazado mostra uma suposta conversa de uma pessoa que alertou a revista sobre o clipe da Billie. E aí, teoricamente, eles terão respondido. Na verdade, nós nem sabíamos sobre esse vídeo. E ninguém desse projeto nos contatou. Nós, certamente, iremos averiguar como e por que isso aconteceu. Não sei em que pé que tá isso aí, no que que deu. Então, vamos retroceder um pouquinho. Eu tava indo na ordem cronológica, mas eu troquei um pouquinho a ordem agora de Bad Guy com Bury a Friend, de When We All Fall Sleep, Where Do We Go. A gente já conhecia o You Should See Me na Crown, né? Que faz parte desse álbum também. Mas Bury a Friend foi mesmo lançado como um primeiro single de When We All Fall Sleep, Where Do We Go. E Bury a Friend é o clipe mais assustador da carreira da Billie. Eu assisti a primeira vez esse clipe à noite, eu fiquei meio assustada, porque eu sou uma pessoa meio cagona. E eu fiquei com medo sim. A Billie dá um pouco de medo. A letra fala assim, O que você quer de mim? Por que não foge de mim? O que está querendo saber? O que você sabe? Por que não está com medo de mim? Por que você se importa comigo? Quando todos dormimos, pra onde vamos? Que é o nome do álbum. Sobre a letra da música, a Billie disse numa entrevista à revista Fader o seguinte, Bury a Friend é literalmente da perspectiva do monstro embaixo da minha cama. Se você parar pra pensar, o que essa criatura está fazendo ou sentindo? Eu devo confessar que eu sou esse monstro, porque sou minha pior inimiga. Talvez eu seja um monstro embaixo da sua cama também. Então ela fala sobre a lenda desse monstro embaixo da cama, né, que a gente tem desde pequena, que na verdade ela mostra ali, ela quer dizer que não é um monstro real, que é algo que está dentro da nossa cabeça. E o clipe também segue essa vibe dos monstros embaixo da cama. O vídeo começa com o rapper Crooks, companheiro de cena da Billie no vídeo, em seu quarto, acordando de um pesadelo. Depois ele volta a deitar na cama e diz Billie. E a câmera mostra a Billie embaixo da cama, o que mostra que sim, a Billie é o monstro embaixo da cama. A gente vê a Billie com os olhos pretos, recebendo injeções das costas, o que pode ser considerado uma tentativa de acalmar o monstro, que é o personagem principal dessa narrativa. A gente vê várias mãos com luvas pretas manipulando a Billie de uma forma incômoda e violenta, o que reforça o fato de que ela não é aceita como protagonista, e sim antagonista. Inclusive, a cena em que ela roda de ponta cabeça, ela realmente foi girada de ponta cabeça, ela vira 360 mesmo, com o equipamento que eles fizeram pra isso. E também tem várias referências clássicas de filmes de terror, como é o caso daquela cena que ela tá fazendo a ponte, andando, né, de ponte, que lembra muito o Exorcista, né. O clipe da Billie se passa num hotel, uma coisa meio macabra, e tem várias cenas que rolam no corredor. E tá totalmente ligado ao Iluminado, um filme clássico de terror, onde rola num hotel também. Também tem uma cena lá que lembra muito o filme A Bruxa de Blair, aquela cena icônica da lanterna na cara da menina. É um clipe bem assustador, mas bem icônico da Billie, que tem tudo a ver com essa nova fase, e que se liga completamente ao novo clipe da Billie, All The Good Girls Go To Hell, que acabou de ser lançado essa semana. All The Good Girls Go To Hell começa com uma cena de Bury A Friend, e parece que é uma continuação daquela cena das agulhas, né. A gente vê o que acontece. Saem umas asas, né, de anjo das costas da Billie. E essa atmosfera aí, né, dessa cena das agulhas que tá em Bury A Friend, lembra muito também o ambiente de When The Party Is Over, aquela coisa toda branca, que é uma... parece até um ambiente meio hospitalar, né. Mas eu acho que todos esses clipes das músicas de When We All Fall Asleep, Where Do We Go, tem a ver mesmo. Então a Billie cai do céu direto em um poço de óleo, num cenário pós-apocalíptico, e um incêndio que queima suas asas. E vale lembrar que o personagem histórico, que possui essa mesma narrativa de ser expulso do céu, é o Lucifer, que também faz parte da temática da canção, vista pelo nome, né, e pela essa frase da música, que é Meu Lucifer está sozinho. No final do vídeo, em meio ao incêndio, a gente vê silhuetas de mulheres dançando de forma sensual no fogo, né, no fundo. Uma representação das garotas que vão pro inferno, né, da Good Girls Go To Hell. A gente vê umas mulheres dançando meio sensuelem ali no fogo. E a Billie andando daquela forma meio capenga, meio tipo, acidentada porque caiu do céu. Mas a mensagem principal desse clipe é sobre as mudanças climáticas e suas consequências no mundo. Colinas queimam na Califórnia, minha vez de te ignorar, não diga que eu não te avisei. Todas as garotas boas vão pro inferno, porque mesmo a deusa tem inimigos. E uma vez que a água começar a subir e o paraíso estiver fora de vista, ela vai querer o diabo em seu time. E é legal perceber aqui que a Billie se refere a Deus como mulher. Em entrevista à Rolling Stone, a Billie falou sobre esses problemas que ela cita na música. Está tudo fudido, esse é o nosso mundo normal e já não é mais estranho pra nós, porque é o que sempre tivemos. As coisas estão tão fodidas que eu vou fazer arte sobre isso. E o próprio vídeo faz referência a isso tudo, né? Como, por exemplo, a Billie coberta de óleo, com suas asas queimando. Realidade de muitos seres vivos, vítimas das ações humanas da natureza. Além disso, a Billie deixou uma mensagem pros seus fãs na descrição do clipe no YouTube. E ela diz assim... Neste momento, existem milhões de pessoas ao redor do mundo, implorando pros nossos líderes, prestarem atenção. Nossa terra está aquecendo em um ritmo sem precedentes. Os icebergs estão derretendo. Nossos animais estão sendo envenenados. Nossas florestas estão queimando. No dia 23 de setembro, as Nações Unidas vão ser palco do Climate Action Summit, pra discutir como abordar esses assuntos. O relógio está correndo. Na sexta-feira, 20 de setembro. E na sexta-feira, 27 de setembro, você pode fazer sua voz ser ouvida. Vá para as ruas. Humanitária, maravilhosa, perfeita. E, meu, é muito incrível. Porque a Billie, sério, vou repetir aqui. Ela tem apenas 17 anos. Com essa consciência, com essa cabeça, né? É muito importante com essa voz que ela tem. E ela tem, realmente, uma plataforma muito grande, que são os seus seguidores, né? Ela transmitiu o trailer do clipe na Times Square, em Nova York. E tinha muita gente lá pra assistir. Então é muito importante artistas como ela, né? Que tem esse poder ali na sua música, na sua voz, nas suas plataformas, poderem usar isso pra transmitir mensagens como essa, né? E agora, eu queria saber qual que é o seu clipe preferido de Billie. Clica aqui no izinho e vota. Lembrando que eu só posso colocar cinco clipes na votação. Então por isso que eu só botei cinco, apesar de eu ter falado de seis clipes aqui, né? Então, vota aí pra você qual o seu preferido. E comenta muito sobre os clipes da Billie, sobre o que você acha sobre ela, sobre outras coisas que você percebeu. E me conta aí que lista você quer ver aqui no vídeo de segunda, sobre que música, que artista me conta. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pra virar o meu parça. Dá um like aqui nesse vídeo, compartilha esse vídeo pra todo mundo. E é nóis, vejo você no próximo. Tamo junto!